Fricote do Forro Fricote do Forro Eu vou te lambuzar de água de coco Fricote do Forro Fricote do Forro Fricote do Forro Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, 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 vem Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, 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 vem Você é meu amor, eu te quero de novo, te ensino a fricotar Fricote do Forro Eu vou te lambuzar de água de coco Fricote do Forro Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado, nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Por favor, faz esse fim cotar Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem